Salve os tricolores paulistas! O elenco do São Paulo treinou nesta sexta-feira dia 27, no centro de treinamento da Barra Funda, e deu continuidade à preparação para a partida de domingo, contra Atlético Paranaense, na Lidga Arena, em Curitiba, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O dia começou com a comissão técnica apresentando um vídeo aos jogadores. Na sequência, houve o aquecimento comandado pelos preparadores físicos e duas atividades de enfrentamento e posse de bola, primeiro com um número reduzido de jogadores e depois com embates entre grupos maiores. Por fim, o técnico Dorival Júnior orientou uma atividade tática de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado, já fazendo ajustes de olho no duelo em Curitiba. Zagueiro Arboleda e o volante Luan novamente treinaram o tempo todo ao lado dos companheiros. Os demais atletas em recuperação seguiram seus cronogramas individuais, sem atualização de estágio, o São Paulo volta a treinar neste sábado dia 28, novamente no CT, e embarca na sequência para Curitiba.